E aí galera, tá pensando que a vida de artista é fácil? É, não é fácil não, agora eu vou trepar aqui ó Aqui agora Pra mim... Ai! Me dá uma ajeitada aqui já já É que nem essa bica aqui né, da casa aqui que tá molhando Mas tá que tá bacana Olha aí, só a visão aí ó Da casa aí, da minha humilde residência É, é que é o seguinte, eu vou... Já manda a brasa aqui no trabalho, que não pode falhar não Vamos descer É, aqui ó E tá dando grau aqui na área Agora eu vou mostrar pra vocês O que que tá acontecendo de bom aqui agora Presta bem atenção, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui Vou levar agora até o meu grande amigo Aqui do Rafael Gesso, o melhor forro de Gesso Imperatriz Ele mandando o braço, é o nosso amigo Matheus Pepetão Olha só como o cara é fera É o Pepetão, isso aí vai Vai, vai, vai Arrocha se não puder a rocha, lá vai Olha a técnica aí Apaiar o Gesso Melhor forro de Gesso de Imperatriz Maranhão Com qualidade e garantia Vou já passar o número pra você ligar aí, viu? E aí Matheus Tranquilo aí meu filho E o forro aí, sai ou não sai? Sai, o sal ou o muro? Hã? O sal ou o muro? Beleza, tá aí ó Matheus Pepetão aí, dando grau aí Né, já emaçou Agora tá metendo o forro Tá ficando só o filé, ó É É isso aí meus amigos Quem trabalha, Deus ajuda E sempre dizendo Fazer o bem sem olhar a quem E Deus é Deus sem nós Mas nós sem Deus Não somos ninguém Deus no comando sempre Um beijo e um abraço do Maranhão Tá ficando legal aí, bagulho? Tá salu Olha aí ó É isso aí Deus no comando Com eles são mais que vencedores É ou não é, Danilo? É sim É sim, coxinha Vem cá, vem aqui Vamos Sonho Lascendo e relaxar Sonho de matar Nosso sonho, né meu amor? É, nosso sonho Olha aí Quem aqui é o que você tá mostrando? Cadê? Olha aqui, o nosso banheirinho aqui, ó Tá em acabamento Tamo ajeitando tudo devagarinho Com a graça de Deus, amém? É isso aí Cadê? Olha aí, ó Esse é o nosso amassador E o engessador do fogo Bora lá pegar o saco de cimento lá Ai lá, é do saco de cal Bora, Denise, ajuda Vamos lá Vai ajudar, né? Vai lá, Denise Olha lá Olha aqui, ó A nossa atriz aqui, ó Pega aí com ele, minha velha Aí, ó Aí não é só que trabalho não Minha mulher também Olha aí, ó Aí, pronto Pepetão Pronto Arrumou ajudante aí Atriz Denise Duarte Do filme Agora Vem naquela racha Assim, né? Quem quer uma vida? E eu tô aqui, né, minha filha? Aí, deu um recado pro povo De trabalhar com honestidade, né? Com certeza Esse é o que você passa Com certeza E aí